Esse é um sabão líquido multiuso que vai ser um aliado para você na hora da limpeza e você vai aprender a prepará-lo agora. Para essa receita você vai gastar poucos ingredientes, então já anota a receitinha passo a passo porque você vai sempre fazer essa receita depois de aprender. Nesse recipiente eu estou colocando 250 ml de água bem quente, eu acabei de retirar do fogo. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e vou misturar muito bem. O bicarbonato é bactericida e fungicida e vai ajudar e muito na limpeza da nossa casa. E junto do bicarbonato eu vou colocar também uma colher de sopa de sal de cozinha e vou misturar bastante até dissolver. Com a água quente fica muito mais fácil de dissolver tanto o bicarbonato como o sal. E assim que os dois estiverem dissolvidos, a água estiver transparente, eu vou acrescentar agora 1 litro de água em temperatura ambiente e vou mexer mais um pouquinho. O próximo ingrediente que eu estou usando é um limpador multiuso que pode ser da marca e da essência da sua preferência. Escolha um que tem um cheirinho bem agradável. E a quantidade que eu estou usando para essa receita é 50 ml, estou até medindo junto aí com vocês. E o segredo para as nossas misturinhas caseiras darem certo é misturar bastante, então não se esqueça de mexer bem. O último ingrediente é o detergente de mercado que pode ser da marca e da cor da sua preferência. E a quantidade é um vidrinho de 500 ml. Lembrando que é importante mexer bem, então à medida que eu estou colocando o detergente eu estou misturando bastante. E eu vou mexer aqui por uns 2 minutinhos aproximadamente. E essa é a consistência final do nosso sabão limpador multiuso que está super cheiroso. Lembrando que se você quiser fazer em maior quantidade é só dobrar a receita. Para armazenar esse sabão eu reaproveito a embalagem do detergente, mas pode ser qualquer recipiente desde que ele esteja bem limpinho. Essa é uma receita que rende cerca de 1 litro e 800 ml. É uma super economia, você vai poder usar na casa toda. Para fechar a tampinha do detergente é super fácil, não tem segredo nenhum e eu costumo usar um isqueiro. Eu passo a chama do isqueiro na borda da tampinha, assim como vocês estão vendo. Depois eu coloco essa tampinha no frasco do detergente e pressiono. Ao escutar o clique a tampinha já está fechada e você pode observar que não vaza, não perde o produto que está dentro do frasco e é uma super economia. Esse sabão limpador multiuso você pode usar pela casa toda. É só aplicar a quantidade desejada no local desejado, espalhar com uma esponja e retirar o excesso com água. Você pode usá-lo na limpeza geral da sua casa. Caso queira usá-lo para lavar as louças, eu indico que você não coloque o limpador multiuso. E como vocês viram, ele espuma bastante. Eu gosto demais desse sabão líquido multiuso e eu sempre faço aqui em casa. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!